Oi pessoal, hoje pela manhã recebemos aqui Tato Mendes, ele é ligado ao PT da cidade de João Freire e fez uma denúncia do programa contra o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de João Freire, Davi Santos. Na denúncia feita aqui, ele falava muito do crime de homofobia e se sentiu discriminado com a situação. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Câmara, Davi Santos, que explica o que aconteceu nesse episódio. Bom dia. Bom dia aos meus amigos do município de João Freire, mas eu gostaria antes de citar os meus amigos de Lagoa Funda, de Santa Cruz, da Xando Camará, do Oiteiro, de Andas, do Parari, do Brejinhos, de Campos do Borba, de Lagoa Nova, do Cajueiro, de Queimados, da cidade, que são regiões que têm me dado a sustentabilidade para que eu venha renovando o meu mandato e hoje está exercendo o meu oitavo mandato de vereador. Então, meus cumprimentos a todos, João Freire, em especial a essas regiões que eu acabei de citar, porque eu tenho aqui que dar não a resposta para o que andaram falando aqui no seu programa, que é um programa, por sinal, de uma audiência muito grande nessa região que eu acabei de citar. Então, não estou aqui para dar uma resposta a esse cidadão. Estou aqui para dar uma satisfação para os meus amigos, que é que eu devo, que as pessoas que eu devo satisfação, que é o pessoal do município, o povo do município de João Freire. Na questão citada aqui, ele disse que o senhor tratou de forma homofóbica, de uma forma discriminatória, já que ele só citava o prédio da Câmara para um evento e você não cedeu. Isso aí transformou em uma discussão pública. Veja bem, Gonçalves, o problema é o seguinte. Tem muita gente que acha que pode fazer de tudo nos prédios públicos. Lá na Câmara de João Alfredo tem comando. E esse cidadão, ele, outro dia, ele postou nas redes sociais que ia fazer um evento do PT numa casa de recepção. Pouco tempo depois, ele solicitou o prédio da Câmara. E eu me deferi, alegando que o prédio só seria cedido para partidos políticos no caso de convenção partidária. Então, não vejo necessidade de se estar fazendo movimento político em prédio público. A prefeita Maria Sebastiana, ela é presidente do PSD, que é o nosso partido. Quando ela quer fazer qualquer evento do partido, ela aluga um espaço lá em João Alfredo e é feito esse movimento. Todos os partidos não estão nem procurando mais fazer eventos em prédio público. Procuram mais um salão, uma casa de eventos. E eu me deferi. A partir desse momento, esse rapaz começou a me criticar nas redes sociais, me chamando de ditador, disso, daquilo, daquilo outro. Tentando me tirar do cérebro, porque fica querendo dar uma de vítima, para que eu vá para o confronto e ele fica querendo dar uma de vítima. Então, eu até agora não tinha feito isso. Semana passada, na sexta-feira passada, ele voltou a solicitar o prédio para um evento político do PT. E eu, num momento de imediato, lá dentro da Câmara, eu avisei para ele que não ia ceder o prédio. E ele veio aqui dizer que, quando me registrou uma queixa contra mim, que eu tinha dito várias palavras, impropérias contra ele e tal, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Eu disse umas palavras básperas com ele, e ele saiu para fazer o registro de uma queixa. Então, eu, posteriormente, eu fui na delegacia conversar com o delegado, com os agentes, também registrei uma queixa contra ele, só que ele registrou uma queixa contra mim por injúria. Eu registrei uma queixa por injúria, calúnia e difamação. Porque, veja bem, esse rapaz vive tentando tirar a gente do sério. Ele vive me tratando, está aqui, ele vive me tratando como Eduardo Cunha e João Alfredo. Ora, o Eduardo Cunha, todo o Brasil sabe que está preso por roubo. Eu não sou ladrão, ele vai ter que provar isso na justiça. Está aqui, ele postou no Face dele. E foi o delegado que me pediu para que eu desse um print e me imprimisse. Antes, ele usou também a rede social, o seu Face, para dizer que a oposição da Câmara é fraca e conivente com os desmandos do presidente da Câmara. Então, ele vai ter que provar na justiça que existe desmando na Câmara. Porque toda a documentação, toda a contabilidade, toda a despesa da Câmara, que é feita durante o mês, é enviada para o Tribunal de Contas e registrada no portal do Tribunal de Contas. Quando o Tribunal de Contas detecta alguma irregularidade, imediatamente eles nos acionam para que a gente possa consertar o erro cometido. E nada disso aconteceu até agora. E depois da sexta-feira, ele foi mais radical. No meu modo de entender, ele cometeu um pecado capital porque ele tratou a Câmara como uma quadrilha. Ora, eu tenho a responsabilidade de administrar o poder legislativo de João Alfredo como presidente. Eu tenho que manter a integridade do prédio e a integridade moral dos vereadores. Em nenhum momento a Câmara de João Alfredo acomoda um vereador que participa, participante de quadrilha. Então, esse cidadão, ele gosta muito de aparecer em mídia, tal. Eu estou aqui dando uma resposta, não a ele, mas uma satisfação à sociedade de João Alfredo. Você quer saber quem é esse cidadão, você vai lá e procura ver o seu procedimento e ver o meu procedimento como homem público, como pai de família e como cidadão de João Alfredo. O teor das palavras dele aqui é de que você o teria tratado como homossexual. Teria, no caso, deixado ele numa situação complicada, peraí, por que isso aconteceu? Olha, se eu fosse tratá-lo, se eu fosse usar o termo de homofobia, todo João Alfredo sabe que na minha família tem homossexuais. Em algum momento algum, eu trato meus irmãos, meus parentes com homofobia. Converso com todos eles, tenho um relacionamento com todos eles e com muitos homossexuais de João Alfredo. Converso com todos eles, mas esse moço, ele gosta de aparecer, ele gosta de querer ser vítima, dar uma de vítima. Ele andou pagando a uns blogueiros aqui na região e postaram uma série de coisas aí na... Eu não vou perder tempo dando resposta para nada, para ninguém. Eu tenho que dar uma satisfação para o povo de João Alfredo, para a sociedade de João Alfredo, que tem me honrado com o seu voto e me dado de presente oito mandatos para que eu possa representá-los e representá-los bem. Se eu fosse uma pessoa que não respeitasse o cidadão João Alfredense, eu não estava hoje exercendo meu oitavo mandato. Hoje, com muita honra, sou o vereador mais antigo do município de João Alfredo. Eu vou completar, Gonçalves, no próximo dia 30, 65 anos, muito bem vividos. Sempre respeitei o povo de João Alfredo e o povo de João Alfredo sempre me respeitou. Então, não é um moço desse que vai querer me tirar do sério. O que ele quer é que eu parta para o confronto, para a agressão, e não é isso que vai acontecer. Eu ia adotar uma atitude silenciosa, porque eu entendo que o silêncio é um amigo que nunca trai. Mas aí, eu já estou vendo que está desencadeando para um problema pessoal. Então, eu tenho que dar uma satisfação para, repito, para os meus amigos do município de João Alfredo. Porque nada do que ele disse aqui, ele condiz com a verdade. Ele falou aqui que o pessoal da UVP tinha prestado solidariedade. Ora, eu fui diretor da UVP 20 anos. Eu conheço a UVP de pé a ponta, de cabeça, de tudo. Eu tenho muitos amigos lá da UVP. Não faço mais parte da diretoria, mas sou amigo de todo mundo. Sei como é que funciona a UVP. A UVP, a União dos Vereadores de Pernambuco, ela não entra em questão de vereador contra vereador. Imagina a questão de uma pessoa que é estranha uma entidade contra um vereador e mais presidente de uma Câmara afiliada. Então, ele ia aqui, ele ia te dar, adotou uma atitude mentirosa, atitude raivosa. Então, ele me mostra qual foi o diretor da UVP que prestou solidariedade a ele. Porque eu tenho certeza que ninguém ligou para ele, da União dos Vereadores de Pernambuco. Com relação ao PT do Estado que ele citou também? Com relação... Ao PT estadual? Não, ao PT estadual eu não tenho, é um partido político, eu nada tenho a ver com ele. Só que eu não libero a Câmara para partido político nenhum. O prédio da Câmara eu não libero. Uma convenção partidária, aí, desde que solicitado, eu libero. Agora, fora isso, para fazer movimento político, eu não faço isso de forma nenhuma.